Beleza, então olha só. A pergunta que mais tem sido feita para mim nos últimos dias é qual VADMECOM levar para a segunda fase do AB? Tem que ser um VADMECOM específico da disciplina ou pode ser um VADMECOM geral, que não é específico de nenhuma disciplina? Qual VADMECOM que eu indico para a segunda fase do AB? Então vamos começar por aí. A minha sugestão para vocês é que, se for possível, leve dois VADMECOMs. Leve um VADMECOM geral, por exemplo, um VADMECOM geral, um desse aqui, um VADMECOM da verbo jurídico, é um VADMECOM muito bom, eu sempre indico porque eu gosto desse material aqui. Não é 100% perfeito porque não tem nenhum perfeito, mas eu acho legal, eu gosto desse material aqui da verbo. Tá, inclusive eu coloco ele como material, né, para quem faz a matrícula antecipada no curso ganha um VADMECOM desse. Então leva um geral desse aqui e também leve um específico da sua disciplina. Vou mostrar vários aqui, tá? Por que que eu acho importante fazer isso? Claro que assim, isso eu estou falando para você que tem condições financeiras de adquirir dois VADMECOMs. Em primeiro lugar, uma das perguntas que são mais feitas, eu posso levar um VADMECOM 2013, 2015, 2019? Olha, eu acho que de 2021, se foi um VADMECOM ali do segundo semestre, tá, que foi fechado, né, a edição no segundo semestre de 2021, eu até arriscaria ir para a prova com ele. Por quê? Porque o edital foi publicado em dezembro. Então assim, o que foi publicado de lei nova em 2022 não vai cair na prova. Então tá tranquilo. Agora o VADMECOM de 2020 para trás, eu já acho que tá muito desatualizado. E aí, se você tem um que é 2020, por exemplo, e não tá com condições de comprar dois novos, compre pelo menos um específico da sua disciplina, por exemplo, entendeu? Ou então, se você já tem um específico da sua disciplina mais antiguinho, compra um geral.